E bem perto dali, uma carreta que transportava tratores derrubou três semáforos e complicou o trânsito numa das principais avenidas de BH. O acidente foi na Antônio Carlos, no bairro São Luís. O veículo atingiu a fiação e puxou as estruturas, que caíram na pista no sentido bairro centro e nas duas vias do MOVE. Os ônibus foram impedidos de transitar e ficaram enfileirados perto do cruzamento com a avenida Abraão Caram. Ninguém ficou ferido. De acordo com o batalhão de trânsito da PM, o tráfego ali ainda está parcialmente interditado no local.